Para o Cachimano, começando mais um vídeo aqui no canal Cachimbeiro, hoje que é dia 18 de julho de 2022. Mas esse vídeo que tu vai assistir agora, eu gravei no dia 16, no último sábado, que o Grêmio venceu a Tombense por 3x0. Três gols no primeiro tempo e tu confere todos os melhores momentos da torcida do Grêmio e do meu dia agora. Nesse vídeo eu tenho certeza que tu vai gostar e também vale dizer agora, nesse começo de vídeo, que todos esses vídeos que tu assiste aqui nesse canal e também as lives de Cricolor que eu faço junto com a Queque são sempre apoio de KTO Brasil e também do Memorial do Grêmio Historiador e também os vlogs aqui daquele salve tremendo para o Kaique do Info na Bola e também para o Rubens do Varal do Torcedor, que está todos os links aqui embaixo na descrição e eu também tenho certeza que vocês vão curtir. Então vai lá, assiste o vlog e é isso. Não, deixa eu tentar gravar o bagulho aqui, não, é sério. Nós estamos entrando aqui, olha, Grêmio e Tombense, olha. Grêmio e Tombense. Entramos aqui, hein, cruzado. Entramos aqui, tem 5 minutos. No primeiro tempo. Começou o jogo. 5 minutos. Até achei que ia entrar mais atrasado, mas foi tranquilo. Ó, eu tenho quase certeza que o VAR vai tirar, mas é perante para o Grêmio, foda-se. E o Joel tá aqui, hein. E o Joel tá aqui, hein. Ô Joel, é perante ou não? Vamos, é perante. Canta, Joel. Dali Grêmio, dale o. Dale o, dale o. Dali Grêmio, dale o. Dali o, dale o. Dali Grêmio, dale o. Confirmado, hein. Confirmado. O Diego Souza nunca errou O Diego Souza nunca errou Tem que meter né? Tem que meter, tem que meter Vamos! Daleou! Daleou! E aí meu, e aí? Como é que vai ser? É porra Não, o Diego Souza não vai errar Não vai errar, não tem como Não tem como o Diego Souza vai errar Vamos Diego Souza! Autorizado Diego Souza Meio do gol, quer ver? Meio do gol Um, dois, três Tome Aleho! 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 Agora vamos! Vamos beber? Vamos largar? Vamos para Isa, vamos para o Luciano Está na hora de largar já, vamos ver, que vai vir Alegria, mesmo não sendo campeão, sentimento não sei terminar É tricolor, idalei tricolor, é tricolor, idalei tricolor, é tricolor, idalei tricolor Vamos todos, vem os homens, vamos todos com a geral Vamos seguir a canção, sempre em busca do mundo Eu sou o greco, nem os homens, eu sou ele, sou ele. Vamos todos com a alegria Vem ao não ser campeão, o sentimento não sei terminar É tricolor, idadei tricolor, é tricolor, idadei tricolor, é tricolor, idadei tricolor Vamos, Grêmio, vamos, nós vamos todos com a geral Eu vou seguir a canção, sempre em busca do ultimão Eu vou seguir a canção, sempre em busca do Deus Vamos, Grêmio, vamos, tricolor, vamos a gaiar Vamos, Grêmio, vamos, tricolor, vamos a gaiar Eu te sigo a toda parte, ia undeva-ți Cada amestec e o mar Vamos, Grêmio, vamos, tricolor, vamos a gaiar Vamos, Grêmio, vamos, tricolor, vamos a gaiar Eu te sigo a toda parte, ia undeva-ți Cada amestec e quero mai Ah, vai te fuder, irmão Vamos, vamos, tricolor Canta, Joel Vamos, Joel Vamos, vamos, tricolor Vamos, vamos, tricolor Hoje eu vim te apoiar Vai te deixar o mar Tá 11h pro Grêmio Meia hora No primeiro tempo Vamos lá Grêmio em cima, buscando o segundo gol Eu não quero zicar, mas é mais uns 3 pontos pro Grêmio hoje, hein Vem, meu Vem, 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 vem Vai a 3, 4, será? 3 e nem como eu moro Vai botar essa porra, né? Porra? É o Grêmio, é o Grêmio Que brilho E o que nasceu É sempre É sempre Grêmio Grêmio Eu te dou a vida Tu é a alegria Tu é a alegria No meu coração Sabe É o sentimento O que nós queremos É ser campeão É ser campeão Grêmio Eu te dou a vida Tu é a alegria No meu coração No meu coração Sabe É o sentimento É o sentimento O que nós queremos É ser campeão Grêmio Eu te dou a vida Tu é a alegria No meu coração Tu é a alegria Sabe É o sentimento O que nós queremos É ser campeão Eu te dou a vida Tu é a alegria Tu é a alegria Tu é a alegria Que tu é a alegria Tu é a alegria Quando sentei, eu te daria minha vida e meu meu Hoje é forte que eu vou estar com bons borrachos Hoje tem que ganhar e na lenda é um carnaval Simplesmente o Grêmio pode abrir 3 a 0 no primeiro tempo Hoje é forte que eu vou estar com bons borrachos Hoje tem que ganhar e na lenda é um carnaval A banda tricolor Que te segue sempre onde for Grêmio é alegria E a lua é minha vida Feliz meus amores Vamos vencer Ah, tá tendo uma reunião E vai o Diego Souza de novo, hein? Vai o Diego Souza de novo, hein? Vai acabar? Vai acabar? Sério mesmo? Vai ser, vai ser Será, meu? Cavadinha, será? Vamos Fortune, essas meninas Vamos, rapaz! 3x0 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 Vambora 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 Fazer o que aqui agora? Diego Olha o top Vai ter o hair trick do James Sons aí Vambora 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 O que é o que é o que é o que é? Vamos chegar perto dos 30 Perto dos 30 já do segundo Reunião Pra bater uma falta Tal Bitello, tal Diego Souza Tal Nicolas, tal Ferreira, tal Vila Sante Pedro Lucas, eu acho que tá na bola também E foi o Pedro Lucas que bateu em 4x 3x0, meu exato Tá morta a Copa Esse então foi mais um vlog aqui no canal Catibeiro Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Lembrando que todos os vídeos aqui do canal são sempre apoio de Cate ao Brasil Info na bola e também do memorial do Grêmio Historiador O próximo jogo do Grêmio é contra o Brusque fora de casa E aí depois, no próximo sábado, estreia do Lucas, estreia do Guilherme, estreia do Tassiano Os dois últimos são meros detalhes, né? O Grêmio e Ponte Preta do próximo sábado vai ficar sim marcado pela reestreia do Lucas Leiva Estaremos lá na Arena pra gravar tudo pra vocês Então acompanha aqui o canal, se inscreve, deixa o like Também segue a gente nas redes sociais que a gente tá sempre falando alguma besteirinha por lá Tá bom? Siga a Lacatimba e até o próximo vídeo Tchau